Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Cláudia e sejam todas bem-vindas ao meu canal Laços da Anne. Hoje eu venho trazer pra vocês dicas de como vocês podem utilizar a maquininha de selar fitas, né? Vem dar aqui algumas dicas pra vocês que eu uso no meu dia-a-dia e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Gostando, não esquece de deixar um like e se inscrever aqui no canal e continuar sempre acompanhando os nossos vídeos, tá? Vamos ter sempre vídeo aqui de passo a passo de dicas pra vocês laceiras, pra vocês artesãs, tá? Então, gente, essa aqui é a maquininha de selar fitas, né? Que muita gente conhece. Essa daqui eu comprei aqui mesmo, na minha cidade. Eu paguei R$ 79,90 nela, mas você encontra ela em vários sites, tá? Em vários sites, em vários locais aí que vende materiais para laços. Tem essas maquininhas na Shopee, Mercado Livre. Só vocês colocarem na busca lá a máquina de selar fitas que vocês vão encontrar, tá? A primeira dica que eu vou passar pra vocês é que ela tem aqui a regulagem, ó, da voltagem da sua cidade, né? Que no caso a minha é 220. Então, eu vou sempre colocar ela aqui, ó, pra cima com 220 aparecendo. Se a sua for 110, você vai colocar aqui, ó, com 110 sempre aparecendo. É assim que eu fui orientada, né, a usar nessa daqui. Então, como aqui é 220, então, eu vou colocar aqui, ó, com 220 aparecendo, tá? Esse aqui é o botãozinho de liga e desliga dela. Eu não liguei ela na tomada ainda, tá? Aqui é o fio, ó, onde vai selar a fita, tá? Primeira diquinha. É, se você perceber que o seu fio tá meio frouxinho, meio tortinho, é só você dar uma coxada nesses parafusos que ficam aqui na lateral, tá? Pra trocar o fio, também da mesma maneira, esse fio vem separadamente, tá? Quando eu for trocar o fio dela, eu vou gravar aqui um vídeo mostrando pra vocês como que eu faço. Eu já tinha uma maquininha dessa, mas aí ela acabou que dando problema e aí eu tive que comprar outra. Ela é bem útil, gente. É, substitui muito o isqueiro, né? Mas pra quem tá iniciando, que não tem como investir numa maquininha dessa, você pode estar usando o isqueiro pra estar selando as fitas. Eu uso bastante o isqueiro, mas essa maquininha, ela proporciona várias coisas, né? Agiliza mais o trabalho da gente. Então, eu vou ligar ela aqui, tá? E outra dica que eu vou passar pra vocês também é na hora de limpar, tá? Quando vocês perceberem que aqui, ó, tá bem pretinho, com bastante excesso de resíduo, de fita, vocês vão pegar uma palha de aço dessa aqui, ou bombril, não sei como que vocês chamam aí na cidade de vocês, eu conheço por bombril. Então, você vai tirar um pedacinho, né, com ela desligada, você aquece ela primeiro, aí desliga da tomada, aí você vai pegar um pedacinho, né, da palha de aço, o bombril, você pode pegar um bico de pato, ou você pode pegar aqui a própria pinça de pressão e vai passar aqui, ó, passar aqui no, nesse fiozinho dela. Isso com ela desligada, tá? Pelo amor de Deus, não vai fazer isso com ela ligada, não, na tomada, não. Então, quando ela tiver suja, você pega aqui a palha de aço e passa no fiozinho dela, tá? E vai tirar todo o resíduo, todo o excesso de fita. Outra coisa que você vai precisar pra usar, pra trabalhar com essa máquina, é essa pinça aqui, ó, que é a chamada pinça de pressão, né? Você também encontra nessas casas que vendem materiais para laços, na internet também, no mercado livre. Essa eu comprei no mercado livre, na época que eu tava precisando, eu não encontrei na minha cidade e acabei comprando no mercado livre. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a selagem das fitas com a maquininha, tá? Outra dica também muito importante, é que quando vocês estiverem usando a máquina, tentem manter o rosto de vocês pelo menos 30 centímetros, né? Mais afastado da maquininha, porque quando a gente tá usando fita de organza, ou a fita mesmo comum, ela sai uma fumacinha. Essa fumacinha não é bom você inalar, né? Porque são vários produtos químicos, várias coisas, então, ou você usa a máscara, ou então você trabalha assim, ó, afastado da maquininha pra você não inalar, né, a fumacinha que sai dela, tá? Então, eu vou ligar aqui agora a minha, né? Eu acredito que eu já tenha mostrado tudo aqui pra vocês, as dicas mais básicas pra trabalhar com ela. E eu vou ligar aqui agora a minha na tomada, e vou mostrar pra vocês como que dá pra fazer a selagem das fitas com ela, tá? Então, aqui eu já coloquei na voltagem certa, vou ligar aqui na tomada. E vou ligar aqui, ó, o botãozinho dela. Ó, já acendeu aqui, ela faz um barulhinho. Então, aqui, ó, ela já vai começar, ó, já tá vermelho, então, já dá pra começar a usar. Aqui, ó, pra, vou pegar aqui duas fitas, tá? E vou mostrar pra vocês como que vocês podem fazer aqui a união, ó. Coloquei aqui uma fita com a outra, pego aqui a pinça, ó, vou colocar aqui a pinça, e vou passar aqui, ó. Tá vendo a fumaça que ela sobe? Não sei se vocês vão conseguir ver aí, já a fumaça que já se formou aí, ó, que já tá subindo. Ó, aí a fumaça, ó. Aqui já uniu as duas fitas, ó, tá? Aqui, você pode fazer a medida de uma fita, ó. Você corta e já sela, já sai selada. Então, pra quem trabalha aí com produção de longa escala, é muito bom ter uma maquininha dessa. Aqui, você consegue fazer, ó, o cortezinho, ó, na diagonal. Claro que aqui não saiu muito bonitinho, né, mas vou tentar aqui fazer. Ó. Dá pra fazer o cortezinho na diagonal. Você vai conseguir também fazer com ela... Aquelas bandeirinhas. Deixa eu ver se vai sair aqui uma... Não saiu, gente, que eu tomei aqui sem prática. Ó. Ó, dá pra sair assim, pontinha. E dá pra fazer várias coisas, várias bandeirinhas, spikes também. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje mesmo era só pra mostrar pra vocês um pouquinho das funcionalidades aqui da maquininha. De selar fitas, né, pra quem tá aí em dúvida se compra ou não compra a maquininha, se ela vai ser útil. Então, eu recomendo que vocês, né, que puderem tá fazendo esse investimento, façam, tá? Que ela é bem útil, né? E aí, gente, também vocês conseguem... Ó, como fica bem certinho a emenda. Vocês conseguem também... É... Fazer flores, né? Ó, fiz a bandeirinha. Vocês vão conseguir também fazer flores com ela, tá? Só ter os moldezinhos aí certinhos que vocês vão conseguir fazer várias florzinhas. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se gostou, não esquece aí de deixar um like. É muito importante aqui pro nosso canal. E continue sempre nos acompanhando, que sempre eu vou tá aqui trazendo muitas dicas bacanas pra vocês. E fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Se você já tem uma maquininha dessa, se você usa, deixa aí nos comentários o que você acha. É... Se você realmente usa, se você realmente achou que pra você valeu a pena. Pra mim, vale super a pena. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa maquininha. Se vocês já tem, se vocês usam bastante. E não esquece também de deixar um like e se inscrever aqui no canal se você ainda não foi inscrito, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.